A fiel torcida Canarinho cumpriu a tradição, se vestiu novamente de verde e amarelo e ficou 90 minutos reunida diante da televisão para torcer junta mais uma vez pelo Brasil. Faltando poucos minutos para começar a partida, o carnaval tomava conta da cidade e a expectativa no coração do torcedor bialguense era muito grande por mais uma vitória do Brasil. E aí o Brasil vence a Argentina hoje? Vence tranquilo, tranquilamente. Quatro? Três a zero. Qual o seu palpite para o jogo daqui a pouco? Três a zero. Gols e quem? Mille e Careca. Você colocou o que no bolão? Como eu quero é ganhar dinheiro, um a zero a Argentina. Um a zero a Argentina? Está pessimista quanto ao Brasil? Não, não, sou otimista, mas aqui é dinheiro, não é futebol. No jogo do Brasil contra a seleção da Costa Rica, os ônibus coletivos de Teresina ficaram parados para que os cobradores e motoristas pudessem assistir o jogo. E aqui a gente conversa com o motorista, porque parece que hoje a coisa é diferente. Os ônibus não estão parados por quê? Mas é porque os motores que começaram a beber cachaça na hora do jogo, sabe? Aí estava dirigindo beba, aí hoje não deu para parar. Aí complicava, né? Complicava. Vai começar o Brasil aqui em Turim. Olha os pés de Dungas. Olha o Brasil partiu, atenção, tá no mão, na mão do Careca, acredita você, Careca? Olha o gol brasileiro, pode sair, atenção, pintou, bateu, toma, encorcheia! Ande embora a tocada pro Miller, capricha Miller, por cobertura. Chega o segundo tempo de mais um jogo sofrido e a tensão já se instala em cada fase. A torcida vibra cada vez que a seleção ameaça fazer um gol. O Brasil não chega lá e a Argentina marca. Olha o Maradona. Mas sozinho o Maradona deu condição legal e parou o da Argentina. Numa jogada individual de Maradona, levando três, quatro jogadores brasileiros. Capital francês, hein? Olha o lançamento. Olha aqui pro Silas. Terminou! Fica a Argentina, vai embora o Brasil. Termina o jogo e vai embora a esperança de toda essa gente. A torcida Canarinho tem mais quatro anos e espera.